Muitos por aí não gostam de mim, quero que se foda vou seguir assim O que cê deu, o que cê fez e o que cê faz por mim Porra nenhuma acreditei, caminhei sozinho Muitos não na minha vida disseram pra mim E os não que me deu forças pra eu prosseguir De joelhos minha mãezinha orava por mim Papai do céu ouviu e me ergueu quando eu caí Hoje entro dentro do carro, saio por aí Bola um skank, dou uma dragada, venho a refletir No farol pra lá e pra cá, descalço o menorzinho No desespero de manhã, vendendo amendoim Autoridades governantes, seus filhas da puta Tá vendo o meu povo sofrendo e não oferecem ajuda Ajuda não, que cê está rica aí nas nossas custas Só que os meninos viram homem e vai na sua luta Com dezesseis menor tá louco dentro da favela Quando os carros pilotam as motes, cresceu das magrelas Trombar com os canaché que mata os parceiros aceleram O mapa abaixo da camacha destino favela Favela vive no plantão menor tá de pistola Por culpa desses governantes que viraram as costas O que fazer se a molecada tá se revoltando? Educado a viver no pouco, vendo vários ostentando O que fazer favela vive muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho está dando antecipou Muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho está dando antecipou Muita mãe que chora Muita mãe que chora Indo no enterro do seu filho está dando antecipou Muita mãe que chora